e começa agora direto da redação prestação de serviço para a comunidade as notícias do grande abc uma produção da redação multimídia da universidade metodista de São Paulo direto da redação vacinação contra h1n1 começa hoje em todo o território nacional e no abc número de mortes no trânsito cresce em São Bernardo moradores do rujo de ramos reclamam da falta de varrição das ruas e saiba ainda sobre a superlotação dos pátios municipais do abc Boa tarde começa agora o direto da redação desta segunda-feira dia 23 de abril de 2018 meu nome é Luchelli Furtado e vamos começar falando sobre a vacinação de h1n1 que começa hoje depois de quase 10 anos do surto que ocorreu no Brasil todo casos de h1n1 voltam com força e tem assustado os brasileiros para prevenir a campanha nacional de vacinação vai ser iniciada hoje em todo o Brasil e principalmente aqui no abc em São Bernardo as 34 UBS disponibilizarão doses o objetivo da campanha é atender crianças de 6 meses a 5 anos idosos acima de 60 anos gestantes e profissionais da saúde para quem quiser se vacinar nas UBS de São Bernardo é necessário apenas levar o RG o município pretende atender 90% da população da cidade falta de varrição do rujo de ramos deixa as ruas do bairro com excesso de lixo acumulado depois de setembro de 2017 para quem anda pelas ruas do rujo tem notado um aumento de lixo acumulado nas vias públicas calçadas e praças no ano passado a equipe de reportagem do rr online entrou em contato com a prefeitura para questionar o problema e por meio de nota a administração municipal informou que devido a algumas falhas contratuais o acordo com a empresa de limpeza tinha sido rompido mas que este ano o problema seria solucionado no entanto até o momento a situação ainda não foi resolvida e o serviço que era feito até duas vezes por dia hoje é realizado apenas uma vez por semana a prefeitura foi procurada e por meio de assessoria de imprensa informou que a situação está normal cumprindo o cronograma da secretaria de serviços urbanos mas nós aqui do rujo de ramos online vamos continuar acompanhando essa situação santo andré abre cadastro de programa habitacional da cidade destinada a famílias de baixa renda quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter júlia requejo que está no campus rujo de ramos da universidade metodista de são paulo boa tarde júlia boa tarde lochelle inicia novo cadastro habitacional em santo andré a inscrição é destinada para famílias interessadas nas habitações populares no município e no programa minha casa minha vida do governo federal as inscrições ocorrerão de forma online e iniciarão a partir do dia 2 de maio para se inscrever é necessário que as famílias possam renda bruta entre 1.800 e 4.000 reais e as inscrições ficarão abertas até o dia 30 de setembro júlia requejo para o direto da redação obrigada júlia casos de morte em acidente de trânsito em são bernardo cresceram no último ano de acordo com a organização mundial da saúde o brasil ocupa a quinta colocação entre os países recordistas em morte de trânsito no mundo em 2017 foram registrados 56 casos de homicídio culposo por acidente de trânsito em são bernardo o que representa o aumento de 16 casos em comparação a 2016 que teve 40 mortes essas informações são de acordo com a secretaria de segurança pública de são paulo além disso o infossiga aponta que mais de 43 por cento das vítimas fatais são os próprios condutores dos veículos vamos agora constar o aplicativo waze para saber como está o trânsito na região quatro e meia 23 graus 23 graus no momento para quem passa na região do centro de são bernardo entre o passo municipal cemitério vila euclides e o shopping metrópole a situação está congestionada as vias estão lotadas o que está dificultando o acesso na região para esta terça-feira com sol e nuvens o tempo ficará firme sem chuvas em todo o abc em santandré em santandré a máxima de 25 graus e a mínima de 17 em são bernardo a máxima vai permanecer a mesma e tem mínima de 16 já em são caetano a temperatura chega 26 e tem mínima de 16 graus burocracia e lentidão da justiça sobre o processo para a liberação de carros apreendidos no abc tem feito com que páginas municipais operem com lotação com a capacidade super superada em 50 por cento o espaço fica cheio e os carros sofrem com a depredação se somar a quantidade de veículos entre as cidades de santandré são bernardo são caetano e mauá o número chega a 19 mil carros e motos apreendidos nos pátios sem controle ocorrências de furtos foram presenciados em diadema além disso pela falta de espaço o número de veículos abandonados tem crescido mais e ocupando as ruas do grande abc em santandré são caetano por exemplo ao menos 578 carros estacionados em vias públicas e direto da redação chega ao fim para ficar por dentro dessas e de outras notícias do abc acesse a página do ruj ramos online ou envie uma mensagem pelo twitter facebook ou instagram para entrar em contato com a nossa equipe mande uma mensagem pelo whatsapp o número é nove sete dois zero zero 32 75 tem uma boa tarde e até a semana que vem